Não é novidade para ninguém de que frutas, verduras e legumes são ótimas, são ótimos para a nossa saúde. Só que você sabe o que são os alimentos funcionais, isso aí pode ser novidade para muita gente, esse é o assunto da reportagem. De acordo com o Ministério da Saúde, 51% da população brasileira está acima do peso, ou seja, mais da metade da população sonha de adquirir a boa forma e perder os quilinhos excessivos. E muitas pessoas fazem loucuras para emagrecer. Quando eu era mais nova, mais adolescente, eu fiz uma dieta de um chá, e aí eu passei mal, fui mais tarde, fiquei sem comer e cheguei a desmaiar no show mais tarde. Horrível, né? Horrível. Peixes, iogurtes, frutas, alinhaça, aveia e a chia fazem parte de uma poderosa lista. Cada vez mais pesquisas relacionam o consumo desses alimentos à prevenção de doenças cardíacas, câncer, envelhecimento, problemas intestinais e até sintomas da menopausa. Por causa desses estudos, tais alimentos ficaram conhecidos como funcionais, mas nem todos têm este conhecimento. A senhora já ouviu falar de alimentos funcionais? Não, nunca vi. Não sabe nem do que se trata? Sei não. Você já ouviu falar sobre alimentos funcionais? Não. Não sabe do que se trata? Não. Alimentos funcionais ou neutralcéticos são aqueles que colaboram para melhorar o metabolismo e prevenir de problemas de saúde. Claro, eles são ótimos aliados na perda da indesejável barriguinha. Chia. A combinação de fibras e gordura do tipo ômega 3 facilita a perda de peso. Sardinha. O nutriente desinflama a região do cérebro que controla a vontade de comer, consegue coordenar melhor o apetite. Aveia. Controla as taxas de açúcar no sangue e promove a saciedade. O chamate pouco calórico e guarda muita cafeína, substância que acelera o metabolismo e por consequência a queima de gordura. Não existe forma milagrosa para perder peso. O nutricionista ressalta os alimentos que não podem faltar em uma dieta, pois auxiliam na perda de peso. A primeira coisa seria comer mais frutas. É quase que a maioria das pessoas quase não come frutas um dia. Comer 3, 4, 5 vezes um dia pelo menos uma fruta. E acrescentar dessa fruta a linhaça, a granola ou a chia para que agregue mais fibras. E isso provocando mais ansiedade e inclusive comendo menos. Fora que a pessoa tem que fracionar mais a alimentação dela para que se coma menos mais vezes ao dia. Qual seria o ideal dessa alimentação? De quanto em quanto tempo a pessoa deve se alimentar? Bom, todo mundo fala aquela regrinha de 3 em 3 horas. Digamos assim, faça pelo menos 5 a 8 refeições ao dia e tenta fracionar o seu dia a dia nessas refeições. Então vai dar de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas. O nutricionista também alerta para o perigo das dietas sem acompanhamento profissional, que podem prejudicar a saúde. Existem hoje no mercado, por exemplo, esses seca-barrigas, esses chás, entre outras coisas. O que acontece? Eles causam diarreia por conta da sua composição? Pode ter alguma composição nele ali também que pode ter uma toxicidade? Bom, o que pode acontecer? Primeiro, a desnutrição em si, a desnutrição de nutrientes, não a desnutrição corpórea. E pode acontecer também de ter uma deficiência de ferro, que seria anemia. Aí, não é só porque é um produto lá, entre aspas, natural, que não precisa necessariamente de indicação médica, de receita médica. E que você pode sair comprando aí, porque pode se dar mal. Então, vamos lá.